Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Buscando oferecer uma nova fonte de renda aos produtores, pesquisadores do Instituto Federal Baiano, o campus de Guanabí, estudam a mamona e o seu potencial de produção. Na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores avaliam o impacto da Lei 11.947 em nosso dia a dia, que diz que pelo menos 30% dos recursos precisam ser gastos com produtos oriundos da agricultura familiar. Cientistas da Universidade Federal de Sergipe e campus de São Cristóvão desenvolvem aplicativo que busca auxiliar na realização de neurocirurgias. Tudo isso você confere a partir de agora no Univerciência. A Bahia é a terceira maior produtora de mamona do mundo e tem diversas formas de aplicação que vão desde a indústria química à farmacêutica. Pensando nisso, cientistas do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabí, decidiram estudar seus diferentes genótipos e analisar sua rentabilidade, oferecendo ao produtor uma nova fonte de renda. O trabalho com o desenvolvimento de cultivares de mamona, adapta a nossa região, onde a gente está desenvolvendo pesquisas para entender o comportamento da mamona aqui na nossa região, no intuito de fazer melhorias, cruzamentos entre cultivares para lançar novos materiais genéticos, onde o produtor consiga ter uma produtividade elevada, ele consiga ter uma opção a mais de cultivo na sua área e principalmente em épocas onde outros culturais não se adaptariam por questões da mamona ser mais tolerante à questão do déficit hídrico, tolerante à questão do calor e da seca. Então, a mamona é uma cultura que no meu projeto a gente conseguiu, avaliando os genótipos de mamona, com diferentes quantidades de água, a gente conseguiu observar que teve cultivares, por exemplo, que quando a gente colocava 100% da água avaliada, ela produzia, por exemplo, a produtividade tinha em torno de 3 mil quilos por hectare. No entanto, quando a gente reduziu essa água para 30%, ela produzia 2 mil quilos e pouco. Então, a gente observou que mesmo com a redução de água, essa cultura ainda apresenta um grande potencial para a nossa região. A gente começou estudando algumas cultivares que a gente tinha no mercado, né? Então, a mamona não tem muita opção de cultivares, a gente tem 4 ou 5 cultivares. A gente buscou junto com a EBDA, junto com a Embrapa Algodão e outras empresas, alguns cultivares para a gente testar na nossa condição, ver quais eram mais adaptadas à nossa região e com o passar do tempo a gente começou a cruzar, né? A gente pegar, fazer cruzamentos manuais dessas culturas, dessas cultivares, no intuito de gerar alguma descendência um pouco mais produtiva. Gerar filhos, né? Gerar indivíduos que a gente vai vendo, selecionando aí desde 2014, para chegar num ponto onde a gente consiga dizer, ó, essa cultivada já está estável, eu já posso recomendar para o produtor. E ele, nessa cultivada, ele vai ter essa produtividade, aquela característica de resistência à doença, à praga, ou à salinidade, ou ao estresse hídrico, né? Então, nesse sentido aí que a gente está trabalhando. Então, os próximos passos, a gente, estamos agora já em campo com a F2. Assim, quando a gente tem a avaliação dos genótipos, os próximos passos do programa de melhoramento é fazer o cruzamento, né? Então, a gente auto-fecunda e tem a F1, a gente auto-fecunda e tem a F2. Então, a gente vai fecundando até a gente ter uma cultivada estável, de forma que eu possa lançar o produtor e ele vai plantar aquela cultivada e vai ter o resultado que a gente espera. Então, essa estabilidade genética é o que a gente busca no lançamento dessa cultivada e o produtor vai ter uma segurança em saber que ela vai produzir 3 mil quilos por hectare, 2 mil quilos por hectare, o que a gente conseguir nesse programa. Então, a gente está na fase, vamos dizer assim, de pesquisas ainda sobre algumas cultivadas fazendo cruzamentos, né? A gente tem algumas cruzamentos que já estão em estado avançado de, que a gente chama de avaliação, né? E eu acho que daqui a uns dois anos a gente teria aí, talvez vamos cultivar já com um perfil do que a gente acha que seria interessante o produtor, né? Alta produtividade, alto teor de óleo, um porte reduzido para facilitar a colheita, né? E também para ele poder colocar mais plantas por hectare, ele conseguir adensar essa cultura, né? A mamona, ela tem uma ampla gama de aplicações, né? O óleo dessa cultura, por ser altamente viscoso e ter uma quantidade de ácido ricinoleico, ela pode ser utilizada na indústria química, na indústria farmacêutica, nos cosméticos, né? É uma cultura que ela é utilizada para fazer uma ampla gama de coisas, por exemplo, lubrificantes, tintas, vernizes, é utilizada na produção de próteses, também como biodiesel. Além disso, ela pode ser utilizada como lubrificante de foguetes e diversas coisas, principalmente por ser um óleo único, é o óleo mais viscoso da natureza. A mamona é uma cultura que no Brasil é tida como uma cultura, vamos dizer, espontânea, né? Que todo mundo acha no seu quintal, na rua, e ela não é tida muito como uma cultura utilizada na agricultura, né? Apesar da gente ser o terceiro país produtor do mundo, o seu óleo é um óleo de alta importância econômica na indústria, na farmacêutica e química. Então, a ideia é mostrar que a cultura tem potencial agronômico, né? E a pesquisa que a gente vem desenvolvendo é justamente essa, trazer cultivares onde ele consiga ter o maior lucro, né? Que ela consiga competir com outras culturas por questões de renda, né? Então, o produtor não vai optar entre plantar feijão, por exemplo, que ele sabe que ele vai vender, ou plantar mamona, a mamona tem que dar tanto lucro ou até mais do que o feijão, para ele poder optar em trocar a cultura, né? Então, nosso intuito é divulgar a cultura como uma opção, né? E para isso, trazer cultivares que realmente demonstrem que ela é uma opção, trazendo produtividades aí na casa onde ele consiga ter renda maior do que ele teria se ele fosse optar por outra cultura. Eu acho que, quem não conhece a cultura, eu acho que é uma cultura de grande importância socioeconômica. Nós somos o terceiro produtor mundial de mamona, nós já fomos o primeiro produtor. Eu acho que a gente, a mamona, ela tem mercado, então ela pode ser uma fonte alternativa de renda, principalmente para a região do semiárido, região de sequeiro. Então, quem não conhece a cultura, vale a pena conhecer, vale a pena pesquisar, e vale a pena implantar essa cultura, que ela é de fácil manejo, de fácil colheita. Então, quem quer buscar uma fonte de renda alternativa, principalmente para a região de sequeiro, vem conhecer a mamona e vamos trabalhar juntos. No próximo bloco, pesquisa busca descobrir por que algumas pessoas são mais suscetíveis à Covid-19 do que outras. A gente volta já já. A pandemia da Covid-19 ainda faz surgir muitas perguntas. Por exemplo, o porquê de algumas pessoas serem mais suscetíveis ao vírus da Covid-19 do que outras. Para entender essa questão, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte participaram de estudos que apontaram a existência de 49 variantes genéticas associadas à doença na forma grave. O trabalho é fruto do consórcio internacional, com envolvimento de 45 instituições de 12 países. Vamos conferir. A gente passou, né, num momento recente, a pandemia, onde muitos casos tiveram um efeito bastante grave, muitos foram a óbito e surgiu a curiosidade, isso lá em 2020, já logo no início, se existisse alguma questão genética que poderia estar sinalizando, marcando esses casos graves. Para buscar respostas sobre o porquê de algumas pessoas serem mais suscetíveis ao vírus da Covid-19 do que outras, pesquisadores da UFRN participaram de estudos que apontaram a existência de 49 variantes genéticas associadas à doença na forma grave. O trabalho é fruto de um consórcio internacional, com a participação de 45 instituições de 12 países, incluindo a UFRN, por meio do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Esse tipo de estudo precisa de um número de amostras muito grande, e a ideia também é envolver populações de diversos lugares do mundo. Então, liderado pelo grupo lá de Santiago de Compostela, na Espanha, o professor Ana Calacedo, que é uma referência mundial em estudo genômico, recrutou mais de 200 pesquisadores no mundo, em praticamente todos os países da América Latina representados nesse consórcio. Aqui no Brasil foram cinco universidades, a gente coordenou toda essa força-tarefa aqui no Brasil para estar coletando amostras de pacientes que tiveram Covid. E toda a classificação, então se foi uma Covid leve, moderada, grave, severa, se veio a óbito. E aí, com base nessas informações e com o material genético da análise dessas pessoas, a gente consegue desenvolver todo o estudo para tentar encontrar esses marcadores genéticos. A pesquisa teve início logo no começo da pandemia e prometia sequenciar o genoma de pessoas que tiveram a doença e investigar, a partir do DNA, se a genética interfere nos sintomas. Por conta disso, muitos dados foram coletados na primeira onda de infectados. O objetivo era descobrir por que algumas pessoas têm sintomas graves chegando a óbito, enquanto outras são assintomáticas. Cerca de 60 mil pessoas foram analisadas pelo consórcio. De posse de todas essas informações, um projeto enorme, um esforço, posso dizer, até global, porque envolve vários países da Europa e América Latina, chama muita atenção da comunidade internacional. E outros grupos de pesquisa que também estavam fazendo essa mesma abordagem com outros grupos populacionais, decidiu fazer um junto aos dados. Então, a gente juntou todas as informações desse consórcio com outros consórcios internacionais, liderado pelo grupo da Universidade de Andeburgo, o professor Kenney, e aí, juntando os nossos dados com os dados deles, a gente conseguiu fazer uma meta-análise, que a gente chama, né, meta-analisar todas essas informações, o que acabou a gente descobrindo novos marcadores genéticos associados. Além das 49 variantes genéticas associadas ao desenvolvimento da forma grave da doença, também foi descoberto que 16 delas nunca haviam sido classificadas. Os indivíduos que têm essas alterações em determinados genes, em determinadas regiões do nosso DNA, são mais suscetíveis a desenvolver uma Covid grave, e era óbito, ou hospitalização. Além da gente descobrir marcadores genéticos associados com gravidade, que é muito interessante, né, todo mundo quer saber se eu posso ter um risco de desenvolver uma doença grave ou não. Isso é importante para cada um, mas para a ciência também tem um outro lado, que é possíveis alvos terapêuticos. Então, agora eu já sei quais são os genes que podem levar a uma doença mais grave. E agora os outros grupos de estudos, né, vão utilizar esses marcadores que a gente descobriu para desenvolver novos medicamentos que podem estar atuando diretamente nesses genes para tentar, de alguma forma, a gente não ter essa evolução que teve. Para os representantes da UFRN, o consórcio e a realização dessa pesquisa foram uma grande conquista e um passo fundamental para o melhor tratamento da doença. Com certeza tem um impacto pessoal, um impacto de você estar participando de algo que é mundial, né, algo que pessoas do outro lado do mundo estão sofrendo com aquilo que o seu país também está sofrendo. Então, você poder se envolver em tentar encontrar soluções para uma doença dessa é algo gratificante pessoalmente. Mas como uma pessoa acadêmica e profissionalmente também, você ter parceria com pesquisadores internacionais e ainda conseguir chegar a uma publicação do tamanho que é uma publicação na Nature é muito, muito importante. E o mais interessante não é necessariamente só a questão do Covid. Óbvio que o grande tema é o Covid, né? Muitas pessoas podem perguntar assim, ah, mas a pandemia já passou, né? A gente não tem mais tantos casos graves, mas o que fica para a ciência é esse modelo de estudo. Devido à pandemia, a gente conseguiu movimentar um grupo de cientistas muito grande ao redor do mundo e a gente conseguiu usar abordagens estatísticas com um número de amostras enorme, né? Não é, como posso dizer, corriqueiro você analisar 60, 70 mil amostras de pacientes infectados e provar que esses métodos, tanto os métodos estatísticos como os métodos experimentais do laboratório são capazes de descobrir novos genes e potenciais alvos terapêuticos. Ou seja, isso serve como modelo para as outras doenças, sejam infecciosas ou não. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública fundamental para a segurança alimentar no Brasil. Em 2009, uma lei alterou o programa ao estabelecer que pelo menos 30% dos recursos fossem gastos com produtos oriundos da agricultura familiar. Você vai conhecer agora uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará que avaliou o impacto dessa lei. O PNAE é uma política que iniciou na década de 50 e ao longo do tempo foi tendo várias reestruturações, tinha outras nomenclaturas. Só em 1979 foi que ele recebeu o nome do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ao longo do tempo ainda passa por ajustes, procurando melhoria. E em 2009 ocorreu uma reestruturação na lei na qual diz que 30% dos recursos destinados à compra de alimentação escolar eles devem ser gastos na compra de alimentos advindos da agricultura familiar. Então, a partir daí surge um questionamento, que foi o que mostrou a pesquisa. Qual o impacto que o PNAE tem na agricultura familiar, na receita dos estabelecimentos de agricultura familiar e o impacto que o PNAE tem sobre o desempenho escolar e taxa de abandono das escolas rurais. E na universidade a gente tem que testar hipóteses. A gente não está em busca de verdades. Algumas hipóteses podem ser confirmadas ou não, dados os dados que nós tivermos. E o que a gente foi atrás de olhar foi primeiro assim, o mecanismo do município, se a lei alcança e se a lei está sendo efetiva, a exigir que todos os municípios comprem 30% de recursos da agricultura familiar. E depois a gente olhou, dado que está o agricultor familiar recebendo mais renda, ele tem agora uma venda garantida, como isso afeta o desempenho das crianças na escola. A partir do momento que a gente tem a ideia, a gente começa a pensar aí com os dados que nós iremos trabalhar para chegar nesses resultados. Então, a nossa base foi construída, a primeira base nossa, a partir de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, onde tem a informação dos municípios e o percentual de cumprimento da lei. E a gente precisava também de dados relacionados à escola, no caso, o censo escolar. A gente trabalhou com dados do censo agropecuário também, 2017, e dados do censo escolar. Então, o primeiro procedimento é de levantamento da base de dados, a Leudiane fez tudo o procedimento, passou para mim, eu dei uma olhada, conferir, e a gente começou os processos de tabulação, de organização da base, e olhar os modelos econômicos e econométricos que pudessem ser aplicados para que a gente pudesse encontrar esses efeitos. a gente precisa fazer uma análise, e aí tem várias técnicas, diferenças em diferenças, aqui a gente usou a regressão da descontinua, ou da descontinuidade, por quê? Porque o jeito que a variável era, até 30% e acima de 30%, você tem ali essa questão da descontinuidade. Então, a técnica da regressão descontinua, que é uma das técnicas utilizadas para avaliação de políticas públicas, ela se encaixava muito bem no desenho desse projeto. Toda política pública, ela tem que ser avaliada, até para saber se ela está cumprindo com, se ela está cumprindo com a mitigação do problema central. Uma política pública, ela existe porque existe um problema. Qual era o problema central dessa política do PNAE voltada ao agricultor familiar? Era aumentar a produção agrícola desse agricultor. Quando o governo foi lá em 2009, o governo queria exatamente isso, incorporar dentro da merenda escolar a produção agrícola para fomentar o aumento da agricultura familiar. Então, o governo queria mitigar a pobreza ali no meio rural por meio do acesso à venda de produtos que eram produzidos pelo agricultor. Essa política, ela tem vários encadeamentos. Nós queríamos ter perna para olhar várias vertentes dela, a gente não consegue, mas o que a gente fez agora foi mesclar múltiplos efeitos e combinando efeito de política, que é a política educacional, combinada com uma política de aquisição de alimentos, como isso contribui para o desempenho escolar, dado que a literatura mostra que a alimentação e a estrutura da escola e da família influenciam positivamente no desempenho escolar. É uma política extremamente importante, né? A gente consegue observar isso a partir da nossa pesquisa, onde ele tem efeitos tanto sobre a agricultura familiar, no caso, elevando a receita do estabelecimento de agricultura familiar, melhorando as condições, incentivando esses produtores, aquecendo a economia local, incentivando para que esses produtores continuem, permaneçam no campo. Quanto às escolas, o PNAE promove a elevação do IDEB, o aumento na nota do IDEB e a redução da taxa de abandono, né? Também favorece a questão da melhoria, oferece alimento de qualidade para esses alunos e, consequentemente, afetando o desempenho desses alunos. Essa questão de cumprir a regra, a gente deve primar por isso. Primeiro, porque está na lei. E, segundo, não só porque está na lei, porque a evidência científica diz que isso melhora o desempenho escolar. Então, a gente fortalecer a política de aquisição de alimentos via agricultura familiar para merenda escolar é um jogo que todo mundo ganha. Ganha o agricultor, ganha essa família, ganha a criança, ganha a escola e, principalmente, ganha a sociedade. Toda política pública é a questão de ser dinheiro público. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público, né? A sociedade paga muito imposto e esse imposto tem que retornar para a sociedade de maneira eficiente. No próximo bloco, pesquisa de doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe desenvolve aplicativo que busca auxiliar a realização de neurocirurgias. A gente volta já! Uma pesquisa de doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe desenvolveu um aplicativo que busca auxiliar a realização de neurocirurgias. A ferramenta é desenvolvida para tornar minimamente invasivas as neurocirurgias por imagens, com o uso de recursos de realidade aumentada e inteligência artificial. O aplicativo permite o reconhecimento automático dos marcadores colocados na cabeça do paciente por meio do aparelho celular, cujo objetivo é facilitar a localização de lesão cerebral com mais exatidão. Mais de 10 mil pessoas sofrem a cada ano no Brasil com a condição de saúde que afetou a dona de casa, Maria Rosa. Maria está entre os 65 pacientes que passaram por um procedimento inovador para a retirada de tumores cerebrais. Só em saber que tem um tratamento que você pode se sentir realizada para mim já foi um sucesso. O NeuroKeyPoint, como é chamado app, foi desenvolvido pelo neurocirurgião na pesquisa de doutorado em ciências da saúde na Universidade Federal de Sergipe. O aplicativo foi criado no contexto do que a gente chama de neurocirurgia guiada por imagem. Existem vários métodos que a gente utiliza para conseguir guiar nossas cirurgias e torná-las menos invasivas, né? Ou seja, no contexto de neurocirurgia, minimamente invasiva. A ferramenta reconhece os marcadores colocados na cabeça do paciente e permite a localização do tumor cerebral de forma precisa. Inicialmente, nós fizemos testes laboratoriais para avaliar tanto a performance do aplicativo em um cenário controlado, quanto a segurança, a confiabilidade dele, que foi muito positiva. E agora nós estamos finalizando os testes clínicos. Toda ferramenta que tem como objetivo de ser usada no contexto clínico, com paciência de verdade, tem que ser propriamente validada em um contexto clínico também. Além de benefícios, como o aumento na precisão da neurocirurgia, o aplicativo torna o procedimento mais acessível, pois é uma ferramenta de baixo custo. A grande problemática é que os dispositivos usuais de neurocirurgia guiada por imagem, têm um custo relativamente elevado. Então, o nosso intuito foi disponibilizar uma opção, um recurso de cirurgia guiada por imagem, só que utilizando recursos limitados, uma coisa com mais baixo custo, digamos assim. A solução inovadora tem sido utilizada para auxiliar neurocirurgias há cerca de três anos. Tivemos resultados bem satisfatórios, né? Em todos os casos que foram operados, o aplicativo conseguiu localizar com uma acurácia milimétrica a região do tumor, né? A maioria dos casos é um caso de tumor cerebral. Então, em todos os casos, a gente conseguiu atingir o alvo com... de uma forma bem acurada, com precisão milimétrica. Eu voltei a fazer minhas atividades normais, sem dor, graças a Deus. O primeiro desafio foi o desafio de desenvolvimento, o aplicativo foi desenvolvido. O segundo foi o de implementação, saber se o aplicativo de fato corresponderia na prática aquilo que a gente esperava. Isso a gente conseguiu, ele corresponde de fato. Agora vamos para uma terceira fase, que é a fase de difusão da tecnologia, de conseguir que essa ferramenta chegue nas mãos de outros colegas ao redor do país ou até mesmo do mundo. Nosso próximo objetivo é integrar uma ferramenta que a gente chama de registro facial, que é permitir que o aplicativo não precise mais dos marcadores de metal que nós utilizamos, que o cirurgião possa simplesmente apontar o celular para a face do paciente e todo o procedimento de registro, ou seja, de captação dos pontos do paciente, de fusão com a imagem médica e de cálculo do ponto-alvo seja realizado em um instante. O Universo Ciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universciencia.esb.edu.br que a gente responde aqui em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho